Duas pessoas foram assassinadas durante o fim de semana no litoral norte, por isso nós vamos conversar com a Juliana Senne para saber aonde os corpos foram encontrados. Juliana, que vai aparecer agora aqui com a gente, muito bom dia pra você. Oi Vanessa, bom dia pra você e pra todos também. Isso mesmo, foram dois homicídios registrados na região no sábado. Um deles, o corpo foi encontrado pela polícia militar aqui em Itajaí, um homem de 45 anos de idade. A vítima já foi identificada como José Valdecir de Farias. Ele foi encontrado de uma construção abandonada aqui da cidade e estava com uma perfuração de arma de fogo na região das Costelas. Por enquanto, a polícia ainda não sabe a autoria desse crime e nem a motivação. Em Balneário Camboriú, no mesmo dia, a PM também foi chamada porque um corpo foi encontrado em um terreno baldio. Esse corpo ainda não teve a identificação revelada pela polícia militar e nem se sabe a motivação do crime. O homem estava também com um cinto amarrado no pescoço, mas devido às marcas de violência, esse caso está sendo tratado como homicídio também na cidade de Balneário Camboriú. E em Balneário Camboriú também um fato curioso, Vanessa, na sexta-feira, no fim da tarde, quando os pais foram buscar os filhos em uma creche pública da prefeitura, no bairro São Judas Tadeu, encontraram uma cobra, uma jararaca, uma serpente venenosa, que estava na calçada dessa creche. Por pouco, então, as crianças não tiveram contato com esse animal. Foi chamada a guarda municipal que tem um trabalho ali de proteção ambiental e essa cobra de 70 centímetros, então, foi recolhida e levada para o zoológico. Por sorte, ninguém aí teve nenhum problema e a recomendação é realmente chamar ajuda e não mexer no animal. Voltamos com você no estúdio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.